Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vlog com vocês, sim, de produção meninos. É, consegui estar juntando aqui, gente, seis jogos de banheiro, isso mesmo. E eu estou muito feliz e vim compartilhar com vocês. E vocês deixem aí nos comentários se vocês gostam de ver bastante peças juntas e também bastante jogos assim, né pessoal? Eu não consigo juntar muito, mas eu fiquei bem feliz que dessa vez eu fui ver ali, olha, seis jogos de banheiro. Aí eu resolvi estar compartilhando com vocês aí e vocês deixem aí nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, tá? Tá vendo assim? Bastante jogos junto, tá? Eu adoro ver. Então resolvi estar compartilhando com vocês. Já no início peço para vocês deixar o joinha, tá? Se vocês gostar. Vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever. Ative o sininho todos aí para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom pessoal? Agora eu vou estar colocando vocês aqui no tripé enquanto vocês vão deixando o joinha. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupo de crochê, para as pessoas se inspirarem também nos modelos, nas cores, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom meninas? Lembrando que o meu preço aqui é sugestivo para vocês. Não quer dizer que vocês vão vender o mesmo valor que eu, não. Cada um vende o valor que quiser, porque cada um mora numa região e cada um paga o valor diferente em seus barbantes. E às vezes você pode ser até da mesma cidade que eu, mas não paga o mesmo valor que eu. Então, é só inspirações para vocês nesses vídeos. E eu espero que vocês gostem, tá meninas? Olha pessoal, eu vou começar aqui com esse jogo de quatro peças, tá? Que é o modelo Tati. Lembrando que eu vou deixar uma playlist aí na descrição do vídeo, de passo a passo que eu tenho e também de bicos de acabamento e das flores, tá? Se vocês quiserem fazer. E os passo a passo eu vou deixar uma playlist de todas as videoaulas que eu tenho aqui no canal, que através do nome aqui vocês vão encontrar o passo a passo certinho, tá bom? Esse modelo aqui é o modelo Tati, né? Já tem o passar a passo do jogo de banheiro completo aí, mesmo do porta-papel. E desse lacinho separado, se vocês quiserem, tá fazendo também. Olha gente, esse aqui é o tapete. Aí tem também o porta-papel gênico. Tem também a tampinha do vaso. Olha que lindinha, gente. Que tampinha do vaso linda, né? Olha que linda. Ó, e também tem o encaixe do vaso, tá pessoal? Eu faço, eu tenho o passar a passo também do encaixe do vaso. Olha que lindo. Ele ficou grandão porque eu aumentei. Olha que maravilhoso. Esse aqui é o primeiro jogo. Quando você tá vendendo, Luan, a 120 reais. Tá bom, pessoal? Porque aqui eu utilizei o prêmio, o verde gramado prêmio. Né? E os barbantes são de ótima qualidade, né? Que vai durar aí pro resto da vida. São 120 reais, muito bem pago. Esse aqui tá na minha pronta entrega por enquanto. Se vocês tiverem interesse de comprar comigo, meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. E a minha lojinha na Shopee também. Que qualquer coisa vocês podem pedir pra mim que eu coloco lá o anúncio. Pra ver se compensa pra vocês ganharem a frete grátis. Então esse é o primeiro joguinho. 120 reais. Tá bom, pessoal? Eu fiz aqui com a cor salmão, o melancia e também o vermelho, tá bom? Ó que lindo. Quatro peças, tá? Quatro peças. Aqui, gente, tem... Esse é só um jogo de banheiro com quatro peças. O restante é com três e um com dois, tá bom? Tem um, dois, três, quatro com três peças. E um com dois e um com quatro. Olha, gente. Então esse é o primeiro joguinho, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse lindão que é o rosa. Que é o modelo... Esse aqui é o tapetinho menor. Que é o tapete Sofia, gente. Olha que lindeza. Esse daqui é o tapete Sofia. Olha que maravilhoso. Tapete retangular Sofia. Tem passa-passo aí no canal também? Apenas do tapete, por enquanto. Mas logo eu vou trazer as outras passa-passo. Essa flor aqui, a flor pipoquinha lá do Ateliê Loro e Crochê. Só vocês colocam cá na lupinha do YouTube. Flor pipoquinha do Ateliê Loro e Crochê que vai aparecer o passa-passo, tá bom? Olha que lindeza. Então esse é três peças. Quanto que tá, Lu? R$110,00. Por quê? Porque o retangular ele gasta mais do que um tapete normal de oval, tá bom? E os meus tapetes aqui é no fio 8, tá gente? Só esse jogo de quatro peças que eu mostrei pra vocês. Que eu fiz no fio 6 devido por causa do porta-papel. Aí essa aqui é a redinha do vaso. Olha que lindo que ficou. Maravilhosa. R$110,00 esse jogo. Se vocês quiserem tá comprando com a Lu, é só vocês entrarem em contato que eu envio pelo aplicativo Super Frete que fica super, super econômico. Olha aí, pessoal. Que lindezo que ficou esse tapete. Esse daqui é o tapete igualzinho do passa-passo. Esse jogo R$110,00. Modelo retangular, tá bom? Tá na minha pronta entrega por enquanto. Se vocês quiserem adquirir, é só entrar em contato comigo, tá? Todas essas peças que eu tô mostrando pra vocês, tem vlog aí no canal. E pra vocês, pra ficar mais fácil pra vocês achar, vou deixar uma playlist de jogos de banheiro aí que eu tenho. Lá tem todos os modelos. E pela capa vocês vão ver qual que é desses daqui, tá bom? Agora o próximo que eu vou tá mostrando pra vocês é esse daqui, o tapete Lucivano, com bico Sofia. Gente, olha que lindezo que ficou, que chique, né? Que ficou essa combinação. Esse daqui é o tapete menor, referente à frente do vaso. Esse daqui é o tapete maior, que é referente à frente da pia, ou a entrada do banheiro, né? Olha que lindezo. Esse daqui é um dos jogos mais econômicos do meu ateliê, e eu vendo a R$85,00 três peças, tá bom? Com esse bico mesmo o modelo é. Porque nesse modelo eu gasto 755 gramas, umas 700 no fio 6, umas 800 no fio 8. Então, super compensa pra mim vender a R$85,00, tá bom? Isso lembrando que é o meu valor, porque depende da região que você paga, vai, ah, eu pago 40 contas no quilo. Então, não dá pra vocês venderem um tapete, um jogo de R$85,00, né, pessoal? Vamos convenhar, né? Cada um sabe aonde aperta o calo aí. E eu tô dizendo o meu valor. Vem criticar, eu nunca tô a crítica, não vai valer de nada. Você vai ser apenas bloqueado. Esse joguinho, então, três peças, R$85,00, olha que belezura. Esse aqui é o tapete Lucivano, com o Bico Sofia, tá bom? Então, se vocês quiserem eu passar para as fortes aí, quiser estar fazendo esse mesmo modelo, e como eu falei, eu vou deixar uma playlist aí de jogos de banheiro pra vocês estarem também fazendo, tá, pessoal? Aí o próximo modelinho aqui, esse lindão, que é o maior, o jogo maior que eu tenho aqui. Não, acho que não. Acho que o maior é de duas peças. Ficou bem gigante mesmo o tapete da pia. Esse daqui, pessoal, ó, é o tapete. A hora que tem pra passar a passo aí no canal, com o mescladinho, que foi da minha coleção. Olha que lindo. Então, é dois tapetão. Dois tapetão. Esse é o maior, e esse aqui é o menor. Ó, dois tapetão. E esse de baixo aqui ficou com R$76,00, e o outro R$74,00, tá? E a tampa do vaso ficou com R$65,00 por R$53,00. E ó, que lindeza também, pessoal. Esse daqui é o jogo de banheiro Áurea, tá? Tem passar a passo no canal com a Flor Letícia, com esse raminho lindo que também tem passo a passo aí no canal. Tá bom, pessoal? E o valor desse aqui? Esse aqui, gente, tá R$130,00. Se vocês quiserem tá comprando comigo, tá na pronta entrega. Meu WhatsApp, minha lojinha na Shopping, tá aí na descrição do vídeo. Tá bom? Diz que vocês veio aqui por esse vídeo, que esse aqui eu posso tá fazendo R$120,00. Só de você ir através desse vídeo. Se não tiver vendido, né? Mas tá bom. Aí, pessoal, esse daqui, então, é o tapete Áurea que tem passar aí no canal. É só vocês procurarem. Vou colocar na lupinha do YouTube que vai aparecer pra vocês também, tá bom? Agora, não menos importante, vou mostrar pra vocês o tapete que ficou maior. É esse daqui, ó. É o tapete Áurea que foi o mesmo passo a passo. Ele ficou com R$76,00, pessoal, por R$54,00. Olha que bom ainda belezura. Olha que delícia. De tapete. Lindo, né, gente? Então, esse aqui é a mesma cor do passo a passo. Se vocês quiserem comprar essa pérola aqui com a colada, eu tenho uma lojinha lá na Shopping, não é minha, não. É de uma moça lá e ela vende bem barato. Vou deixar o link das pérolas aí se vocês quiserem comprar essa pérola com a colada, porque na minha cidade aqui é bem caro. Tá R$1,00 cada uma. E lá saiu por R$34,00, eu acho. É R$16,00. Aí, esse jogo aqui, gente, duas peças, R$85,00. Já tá vendido, vai pro Rio de Janeiro esses dois. Mas se vocês quiserem, tá comprando comigo. E a tampa do vaso, que ficou gigante, mega gigante, né, R$65,00 por R$53,00, mas no fio 6,00 fica menor. Esse jogo é inteiro no fio 8. R$85,00, tá bom, pessoal? Saiu R$50,00 o tapete e R$35,00 a tampa do vaso, tá bom? É, esse daí. Esse é o penúltimo jogo que eu queria mostrar pra vocês dos seis jogos de banheiro. Olha que benção, gente, tô bem feliz. Nossa, nunca consegui juntar tanto jogo assim. Aí, é por isso que eu resolvi gravar pra vocês. Esse daqui é a tampinha do vaso desse modelo, também modelo Aure. Olha que lindo. Também tem na minha pronta entrega. Esse tá R$120,00, R$110,00, pessoal, R$110,00, porque tá um tamanho excelente, ó. Tapete referente à frente do vaso e o tapetão, que é o tapete da pia, ó, pra vocês verem que lindo. Tá flor letícia, linda, maravilhosa. E olha essa pérola, gente, ela é meio rosada, com pérola, ó que linda, né? Ela é maravilhosa aí, tá vendo? Então, esse jogo aqui tá R$110,00, tá? Ó, pra vocês verem que lindeza. Lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo o contato da JA Etiquetas, lá do Sojuno e da Dona Andréa, diz que vocês viram aqui no canal Crochê da Lu, e por quê? Porque essas etiquetas é a melhor do mercado, o preço, supimpa, e o atendimento maravilhoso. E é isso, gente, meu vlog, mostrando essas produções de jogos de banheiro, que alguns eu já vou tá embalando ali, vou deixar prontinho pra enviar, porque graças a Deus é o azul tá vendido e os outros, se Deus quiser, espero em Deus que vai vender sim, tá bom? E se vocês gostou de algum, entra em contato aí com a Lu, que eu envio pelo aplicativo Superflete, tá? E deixem aí qual deles que vocês mais gostou, e se vocês gostam de vídeo assim, que sempre que eu conseguir juntar bastante peças, eu vou ver se eu consigo tá trazendo aqui pra vocês, tá se inspirando, tá meninas? e esse é meu vlog mostrando esses seis jogos de banheiro, lindo, maravilhoso, tá vendo pessoal? Que eu espero ter inspirado vocês aí nas cores, nos modelos, tá bom? E também nos valores, qualquer coisa que vocês não tiver, eu acho um preço bom pelo valor que eu pago, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, e se você ficou com a Lu até o final, eu vou pegar os seis dessa vez, deixa um tanto de coração vermelho aí, gente, se vocês não tiver coração vermelho, deixa o que vocês tiver, fiquem todos com Deus, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau pessoal! Tchau, 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 tchau!